Salve galera, começou mais um jogo aí? Olha, eu tô ofegante porque eu tava aquecendo E o aquecimento hoje foi brabo, cara Eu terminei de fazer o último exercício de aquecimento e já começou o jogo Vamos com a gente aí, pessoal, bora lá, ó Fusion 2, hein? Já tem na PDG Store Quer dizer, já tem faz tempo, né? Compra que tá com preço bom, hein? Descontão lá Aquecimento 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 Beleza! 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 Revenez, revenez, revenez les mecs! Sobre le dos! Beleza! 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 A gente está perdendo o jogo, então agora tem que acelerar, acelerar não significa desespero, desespero é outra coisa, acelerar, jogada rápida, pensar muito mais rápido, é assim, vamos ver se a gente vira esse jogo. Boa, boa, gol de pênalti, bora. Boa! A assistência é minha agora. Vamos, gente! Vamos, vamos relaxar! . . . . . É tudo mais eu vou lá. É tudo mais eu vou lá. É o que é isso? É isso aí, tudo bem. É isso aí. É isso aí. Já tem um pouco mais eu vou lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. PDG Store tá bombando, vendendo as luvas aí. Essa que eu usei hoje foi uma Fusion. Tá aqui, ó. Fusion, uma luva muito boa, com corte negativo. Logo, logo saiu o teste dela. Aliás, não sei nem se já saiu. Eu tô gravando esse vídeo aqui, não sei nem se já saiu o vídeo aí pra vocês. Mas é isso, fechou? Se inscreve no canal, acessa as redes do Papo de Goleiro aí. Qualquer dúvida, comente aqui, fechou? Tamo junto, valeu.